O Flu, o Flu não mudou muito, né, de 10 para 12, ou mudou, tipo, o elenco e tal. 10 para 12. Saiu o Sheik, mas você manteve, porque o Flu, ele... Ah, não, chegou uma galé, pô, Deco, Thiago Neves. Ah, Thiago Neves volta. Aí saiu o Conca, veio o Neves. Ele tava no Flamengo e foi pro Flu. Pô, foi a parada. Nosso time era bom demais. Rafael Sobbs, muito bom. Eu vi você falando que foi uma das melhores épocas da sua vida. É, todas as mulheres queriam me pegar, né? Todas? Não, mas não foi nessa época do Sobbs, não, pô. Foi não? Não, é quando eu era recém-nascido. Ah, parou. E rolou essa parada. Ele falou que eu ficava falando, pô, eu ficava... Sobbs não gosta de mulher, não. Não, pô, o Sobbs, já viu, ele... Ele é lindo. Ele é maravilhoso, cara. Só que ele é meio autistão, assim, ele é meio maluco, sabe? Tipo, tá na resenha aqui, ele fica assim, ó. Ele fica moscando? É, pô, ele é louco, pô. Ele fica assim. Eu acho que ele é tão bonito que ele fala... Não precisa disso aí, não. E nós, irmão, dando a vida. E quer ser engraçado. E pô, e tal. E servia. E pô, e aí puxava assunto. Você ia dar um, dava a maior rolê. E o Sobbs aqui, ó. E a mesa inteira esperando, né? O Sobbs olhar pra ver o que ele ia definir. Aí eu falei, irmão, terceira vez do Ola é com ele. Eu falei... Aí eu falava pras meninas, pô, enquanto o namorado dele não chegar, ele... As meninas, ah, é. Eu falei, é, não, apaixonado. E já botava. É, ele e o Leandro Eusébio. Já zoaram. Leandro Eusébio, mó broncão, assim. Ele e o Leandro Eusébio. Aí as meninas se soltavam, ah, vai de Fred mesmo. Vai dos caras, velho. Mas para, saiu várias matérias na época que você era o jogador galã, que não sei o que. Não, tá maluco, forçadaça total, não tinha como não. Mas assim, eu dava, dava a vida, né? Eu tinha, eu tinha um brogadó, assim, né? Pô, tá maluco. Eu não tava de bobeira, não. Tinha um brogadó. É. Matrix com giratória, batistaca envolvente. É, tá maluco. Tá achando que era o quê? Era só levinho? Não, agressivo. Tá sério. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí